Você quer um microfone sem fio com excelente custo-benefício e ótima qualidade? Então se liga no vídeo. E fica até o final que eu vou te dar um alerta de uma coisa que aconteceu comigo. E aí, tudo beleza? Rafael Black da Bélica Mídia, canal onde você aprende tudo sobre fotografia, áudio, vídeo e transmissão ao vivo, direto ao ponto e sem enrolação. Se você gosta desse assunto, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Eu já tô gravando dois áudios, o meu Behringer XM8500 e o lapela do Feidu colocado aqui na gola da minha camiseta e no final eu vou mostrar pra vocês a diferença do áudio captado pelo lapela e captado diretamente pelo microfone do transmissor. Então vamos lá pro review do Feidu FM40. E o que vem na caixa? Dois cabos com conexões P2, sendo que um deles você vai usar pra ligar o receptor na sua câmera e o outro tem um conector TRRS, ou seja, você pode usar o microfone no seu celular também. Dois cabos USB do tipo C pra você carregar transmissor e receptor. Um microfone de lapela com conexão TRS e um transmissor e um receptor. Agora falando das conexões, o transmissor vai ter apenas uma conexão P2 que pode receber tanto um microfone como um sinal de linha, recurso que outros modelos não tem, e logo do lado dessa conexão já tem um microfone no próprio corpo do receptor, ou seja, você não precisa necessariamente ter um microfone conectado, o próprio transmissor já vai funcionar como microfone. Já o receptor tem duas conexões, uma delas é a saída principal que você vai ligar na sua câmera ou no seu celular com o cabo correspondente, e na outra conexão você pode usar fones de ouvido pra monitorar em tempo real o áudio que tá sendo gravado. E tanto o transmissor quanto o receptor tem uma conexão USB do tipo C. Ambos também vão ter um clipe, sendo que o transmissor você pode colocar tanto no seu bolso, quanto na sua camisa ou até mesmo na gola da sua camiseta, caso você for usar o transmissor como microfone. E o receptor também tem um clipe que vai se encaixar perfeitamente na sapata de flash da sua câmera. Além disso, nesse clipe o receptor também tem dois ímãs de neodímio que você pode usar pra fixar em alguma superfície metálica. Esses fios que aparecem aqui na parte de cima deles são antenas. O transmissor tem uma, enquanto o receptor vai ter duas antenas. A primeira vez que eu liguei o receptor e o transmissor, eu não precisei fazer praticamente nada pra sincronizar. Eles se sincronizaram automaticamente. Outra coisa que mostra que eles estão sincronizados é o LED verde em cada um. Lembrando que esse microfone sem fio tem 57 canais. Outra característica bem legal do Feido FM40 é que no receptor você também vai conseguir ver a bateria do transmissor. Você tem ganhos independentes, então no transmissor você consegue regular o ganho do seu microfone de lapela, enquanto no receptor eu consigo regular o ganho de saída que vai entrar na câmera. Desse jeito eu consigo fazer um ajuste fino pra que o meu áudio chegue perfeito na câmera. Eu já tô gravando esse vídeo com dois áudios, o áudio que você tá ouvindo agora é o áudio desse microfone aqui e eu vou mudar pro Feido. Agora, então agora ó, não tá mais funcionando o meu Behringer XM8500 e você tá ouvindo o Feido FM40. E agora comparar esse áudio sem usar o microfone de lapela, ou seja, com o próprio transmissor colocado aqui na gola da minha camiseta. Tá ele aqui, eu vou desligar. E o áudio que você tá ouvindo agora é o áudio do próprio transmissor. Vamos ver como é que fica o resultado colocando ele na gola aqui da minha camiseta. Esse é o resultado do próprio transmissor, do microfone do próprio transmissor, que é de excelente qualidade também. Você não tá ouvindo mais o lapela, tá ouvindo o Feido FM40. Vou voltar agora pro lapela. E eu vou continuar falando enquanto eu conecto o microfone de lapela aqui no transmissor novamente. E agora, voltamos aqui para o áudio do lapela. Esse microfone sem fio, transmissor e receptor trabalham com uma bateria interna, sendo que a autonomia dos equipamentos com a bateria totalmente carregada vai ser de 3 horas e meia para o transmissor e de 5 horas para o receptor. É uma duração pequena de bateria, dependendo do tipo de trabalho que você for fazer. Como por exemplo, se for uma palestra que vai ser o dia inteiro, você não vai conseguir usar o Feido FM40, a não ser que você tenha um powerbank alimentando os equipamentos. Tanto o transmissor quanto o receptor vão aceitar a alimentação via conexão USB do tipo C, enquanto eles estão em funcionamento. Você pode conseguir aí um powerbank daqueles menores e deixar junto com o transmissor aí no seu bolso ou então no bolso da pessoa que for usar o equipamento. Agora falando um pouquinho da transmissão. Ele é um sistema UHF com 57 canais e a distância de transmissão vai ser de até 30 metros com as antenas colocadas aqui nos buraquinhos aqui dos equipamentos. Com a antena do transmissor fechada e as antenas do receptor esticadas em 90 graus, você vai conseguir até 50 metros. E com todas as antenas em 90 graus, você consegue até 80 metros de transmissão. Ou seja, está mais do que suficiente para a maioria das aplicações, para a maioria das gravações que vocês forem fazer. Agora um alerta para vocês que infelizmente aconteceu comigo, nunca tinha acontecido antes. Eu usei ele para gravar um vídeo segunda-feira aqui para o canal e quando eu tirei o conector, a pontinha do pino ficou presa dentro do transmissor. E infelizmente eu não consegui fazer de jeito nenhum essa pontinha sair. Vi um monte de tutorial no YouTube com canudinho, super bonder, cola quente, não saiu. A sorte é que a saída de fones de ouvido funciona praticamente igual à saída principal. Então dessa maneira eu consigo continuar usando o equipamento. Mas fica um alerta aí para vocês. Se o conector P2 está difícil de entrar, que foi o meu caso que eu nem me liguei, nem fazia ideia que poderia quebrar lá dentro. Se está difícil de entrar, nem faz força. Usa outro cabo ou então tenta colocar ali com mais delicadeza para você não passar por isso que eu passei. Estou deixando o link aqui na descrição caso você tenha gostado desse microfone. E diz aí nos comentários qual microfone você usa para gravar os seus vídeos ou então para fazer suas lives. E se você gostou, curtida, favorito, se inscreve no canal e toca na sineta para receber todas as atualizações aqui da BLK Media e me ajudar a chegar a 100 mil inscritos até o final do ano. Grande abraço, até o próximo vídeo. E no final eu vou te contar uma coisa que aconteceu... No final eu não vou te contar nada. Um manual de instruções em inglês... Inglês é o quê? No receptor... No receptor... Outra... Eu não falei da bateria. Não falei da bateria. Foi?